Ghost Recon Breakpoint, mundo aberto, reviravoltas e muita ação. Game sai em outubro. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e o apocalipse tá chegando agora. A Black Ops 3, bora conferir o trailer que mostra o anúncio da chegada dessa nova temporada, desse novo conteúdo aí, é muita coisa pra COD chegando, né? Vamos ver então agora do que se trata. Tá, eu sei que tem um novo mapa, é mais horripilante ainda, o mapa foi modificado, algumas mudanças. O trailer parece que é cinematográfico, né? Parece que tem gameplay. A música é da hora já. Nossa mano, o zumbi é o operário do campo ali, ó. Os mortos não podem ser contidos. Ai caramba. O robô gigante, mano. Acha a artilharia pesada pra enfrentar isso tudo, hein? Abatido. Tango Down. Ó. Certeiro esse. Lembrando que esse conteúdo aí já tá disponível no PS4. Com a chegada posterior ao Xbox One e também ao PC, que são as outras plataformas nas quais o game está disponível já. Tem um tempo. E é muita coisa aí no universo de Call of Duty, né, acontecendo. Além da previsão de um possível novo Black Ops, né? De uma continuação aí. Tem o Modern Affair. Bastante coisa. Franquia não se esgota. Tem gameplay, sim, né? Eu tinha falado que era só cinematográfico, mas misturado com cenas de gameplay. E é cinematográfico, mas aparentemente com gráfico in-game. Zombies. Se tornam nucleares agora. Zombies radioativos. Que nem tá acontecendo em Fear the Walking Dead. Acho que isso não foi um spoiler pra quem tá assistindo, né? Tá rolando uma parada radioativa lá em Fear the Walking Dead. Não chega a ser um spoiler isso. Não é. Mas agora é o Apocalipse chegando em Call of Duty. Black Ops 3 Operation Apocalipse. Ele já começou no dia 9 de julho, como eu disse, primeiro no PlayStation 4. E aí, o que você achou? Ficou empolgado? Deixa seu comentário. E agora, é claro, convido pra que você continue aqui no canal. Assiste outros vídeos que devem estar aparecendo aqui na tela. Se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho pra receber as notificações. E assim não perder os próximos vídeos. E aquele like maroto é sempre muito bem-vindo. Eu agradeço bastante, beleza? Até a próxima, valeu e tchau. E aí, tchau.